E o programa acompanhou a linda montagem do presépio lá na Ageripe, condomínio residencial. Veja agora. Tudo começa com o presépio, começa com Jesus. E queremos levar o pessoal aqui da Ageripe a entender que nós temos que ter esse Jesus sempre, não só no mês de dezembro, mas durante todo o ano, no coração. A montagem do presépio com uma pequena procissão, toda essa tradição faz parte da vida de cada um aqui, né? Faz. E a gente nota que todos eles se emocionam de estar participando dessa montagem. E realmente é muito significativo para o idoso, para nós idosos, participar dessa montagem. A gente pensa nessas atividades para que o Natal não seja uma festa de lembranças, nem nada. Nós queremos viver o Natal. Viver a grandeza de Deus. Um Feliz Natal, Cleodice. Obrigada. E para você também. E Cris, quem quiser participar do almoço de Natal ou da festa do Réveillon, como é que faz? É ligar para reservar os convites que já estão à disposição, tanto aqui na Ageripe como nos pontos de venda. É almoço de Natal, almoço de Ano Novo e Réveillon. E não deixe para a última hora, principalmente para a noite de Réveillon, porque o pessoal já está procurando bastante. E vai ser uma festa bem animada, como sempre. Quer dizer, tem que comprar com antecedência. Com antecedência. Na hora, não tem jeito. Bom, quem quiser ver o menu, está lá na nossa fanpage? Está na nossa fanpage, está tudo detalhado lá. Valor, horário, música ao vivo. Vai ser um Réveillon bacana, como sempre, né, Malu? Com certeza. Então, ó, vem para cá, né? Vem para cá, gente. Muita alegria para nós podermos receber todo o pessoal daqui, né? E em nome da Candinha, minha irmã, que não pôde estar presente, eu desejo um Feliz Natal a todo o Rio Preto, que nos prestigia. E pela Ageripe, né? Agradeço muito a presença de todos aqui. Um beijo para todo mundo. Legenda Adriana Zanotto